Um trecho de 53 quilômetros de obras de asfaltamento na MT-140 também foi vistoriado pelo governo. Neste trecho, serviços de drenagem e terraplanagem estão sendo executados, além da construção de duas pontes com recursos do programa Proconcreto. Este trecho de rodovia liga o município de Nova Brasilândia a Planalto da Serra. É uma coisa que vale a pena, a parceria é o que vai dar mais certo. Na época, quando eu comecei, eu ajudei a estruturar diversas outras parcerias com o Estado, nós fomos os primeiros, nós de Santa Rita Revelado com o Mutum e Luca do Rio Verde, a Tapurá. E as que mais deu certo é hoje, as outras também deu certo depois, foi diversas, nós somos pioneiros nisso aí. Ninguém consegue hoje, o poder público, trabalhar sozinho. Nós sabemos que precisa de estar com a iniciativa privada junto, tanto é que o governador, ele é da iniciativa privada e sabe que é através da junção que faz a diferença de uma boa administração. Nova Brasilândia está vivendo um novo momento, né? As pessoas estão felizes, acreditando no progresso que essa pavimentação vai trazer. Esse asfalto da MT-140, ela vai ligar 10 cidades do Médio Norte, né? Ligar essa cidade, a ferrovia Ferro Norte de Rondonópolis. Isso vai dar uma economia mais ou menos de 370 quilômetros, gerando uma economia muito grande para o agronegócio. Nós já temos ali Bom Futuro chegando na nossa cidade, nós já temos o Cicred se instalando na nossa cidade. Tudo isso é já com a perspectiva de crescimento devido à ligação da MT-140 na 244, na 020. Hoje estamos entregando esses primeiros 17 quilômetros, já está com o dinheiro depositado na conta para complementação até a Serra de Brasilândia. A Serra de Brasilândia já está na convocação que será publicada na semana que vem, junto com o Anel Viário de Brasilândia. E também já estamos em obras, estamos executando hoje mais de 60 quilômetros de pavimentação na 140 em direção a Trivelato. Vamos fazer a nossa entrada em Planalto da Serra, onde nós prometemos 5 quilômetros ainda para esse ano. E se Deus quiser, dentro de dois ou três anos, estaremos chegando em Santa Rita do Trivelato, que é o sonho de todos os produtores da região. O secretário ainda destacou o papel decisivo do vice-governador, Otaviano Piveta, para a concretização destas parcerias com os produtores rurais. É o grande fomentador dessas parcerias. Tem credibilidade, é produtor e tem muita credibilidade no meio do qual ele pertence. Então, a figura do vice-governador Otaviano Piveta é fundamental para que essas parcerias se concretizem. Os municípios da região sudeste do estado começam a ganhar visibilidade com as obras estruturantes. Só temos que parabenizar, apoiar e continuar fazendo com que esse modelo seja replicado para todos os cantos do Mato Grosso. É essencial, fundamental, essa parceria com a classe empresarial, com todas as associações, com os municípios, para que realmente os municípios menores possam se consolidar, possa gerar emprego e renda e também o progresso para toda essa região. Com a estrada em boas condições de trafegabilidade, várias áreas se tornam mais atrativas, como, por exemplo, a área turística. Estamos hoje em Nova Brasilândia, com uma beleza natural maravilhosa. Eu, pessoalmente, não conhecia, com grandes cachoeiras aqui. Então, tem um potencial turístico também, que a própria Secretaria de Desenvolvimento e Economia também está aqui hoje, através do César Miranda, olhando esse potencial para a gente também atrair investimento para essa área. E, com isso, nós estamos atraindo emprego, estamos atraindo riqueza e estamos atraindo desenvolvimento. Este é o Mato Grosso que o Brasil precisa conhecer e alguns matogrossenses também. É o Mato Grosso pujante, que está construindo um novo país, um novo Estado. É o Mato Grosso que cresce a cada dia com a força do trabalhador, com a força do produtor. E essa logística que o governador Mauro Mendes vem trazer para a região, através de uma parceria com a iniciativa privada e o governo do Estado, é que vai propiciar, inclusive, que a gente diminua os custos, fique mais próximos dos portos e possa, assim, ter mais competitividade à produção de Mato Grosso. Isso é estruturante, é importante, cria competitividade para a economia agrícola do Estado de Mato Grosso. E essas obras que nós vamos priorizar para o desenvolvimento dessas regiões aqui, e tantas outras que precisam de investimento como esse que nós estamos iniciando a fazer.